Maioria do eleitorado brasileiro alcançando mais de 52% dos votantes, as mulheres ainda são minoria no que se refere ao número de candidatos nas eleições do país. Por isso foi realizado ontem uma plenária de mulheres com a participação da população e mulheres que assumiram seus papéis na política. Acho que essa é a oportunidade, o momento eleitoral serve também para a gente fazer esse debate com uma profundidade. Porque nós não queremos apenas 30 mulheres, nós gostaríamos de ter 50% das mulheres. Nós gostaríamos de ter a quantidade de mulheres que se sentisse em condições e que apresentassem políticas e projetos para que elas pudessem estar representando a sociedade. Porque a sociedade são 52% dela é de mulheres e nós não temos essa representação porque os 30 ainda é uma concessão que os homens nos fizeram. E nós discordamos dessa concessão, claro que a gente sabe que tem que estar lutando por esses 30%, garantindo esses 30%, mas nós queremos chegar mais além. Eu digo que a gente não quer um passo à frente dos homens, mas também não quer um passo atrás. A gente quer estar lado a lado, construindo uma sociedade justa e igualitária. Eu acho que é o nosso papel, a gente enquanto conselheira e eu enquanto presidenta do conselho, eu acho que é o nosso papel, estar animando essas mulheres para participar da política. seja ela dentro de conselhos também, porque a gente não deixa de não fazer política dentro do conselho, né? Mas não a política partidária. Então o incentivo, eu acho que é salutar esse momento aqui, é de fortalecimento para mulheres na política. Olha, com certeza precisamos de momentos como esse. Nós estamos num momento que é um momento de eleição, momento de escolha dos nossos representantes. E, infelizmente, ainda temos uma sub-representação feminina, tanto na Câmara Estadual, na Assembleia Legislativa do Estado, como temos também uma sub-representação, ou seja, poucas mulheres nos representando no Congresso Nacional. Fazendo esse momento, esse encontro de mulheres, a Missão Mariquides, como eu acabei de falar, é uma missão de ser a maior e a melhor creche do Brasil, com o objetivo de ter um trabalho de qualidade voltado para a área de educação. E nós, amigos, temos que ter representações. É muito importante, né? A gente ter representações, e essas representações que a Mariquides hoje busca, é na esfera municipal, estadual e federal. No pleito municipal de 2016, elas corresponderam a apenas 32% de concorrentes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Do total de candidatos ao cargo de prefeito nas últimas eleições, somente 13% eram mulheres. No caso dos concorrentes ao cargo de vereador, elas corresponderam 33% do total. Com mulheres à frente de cargos políticos, Lauro de Freitas tem um papel de destaque no cenário nacional. Eu acho que Lauro de Freitas é uma exceção, inclusive uma boa exceção, né? Que a gente pode ter uma mulher presidente da Câmara e uma mulher prefeita, prefeita pela terceira vez que o São Tomi isso como exemplo, e na próxima eleição a gente tenha 50% de mulheres candidatas, com condições, inclusive, de de fato disputar a Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas. E continuamos tendo uma prefeita mulher e uma presidente da Câmara. Com certeza, nós somos talvez um caso que precisa ser reproduzido, né? Que Lauro de Freitas, de fato, seja exemplo para a luta das mulheres na política. Isso que está acontecendo aqui possa ser um exemplo para vários municípios do nosso estado. E nesse momento estamos fortalecendo também candidaturas que sejam candidaturas de mulheres. Essa é uma luta histórica, a luta pelos direitos das mulheres e a participação política na mulher é histórica, mas com tudo que já fizemos até hoje, e olha que não fizemos pouco, mas ainda temos uma sub-representação, ou seja, nas câmaras, no executivo, no legislativo, no estado e no país ainda somos minoria. Aqui em Lauro de Freitas a gente ainda tem hoje quatro mulheres, né? Éramos cinco, se foi, hoje somos quatro. E vamos também estar trabalhando essa política para aumentar o número de mulheres nessa Câmara de Vereadores numa próxima vestibatura.